E aí, tudo bem com vocês? Então tá, hoje vamos para aquele enrolézinho básico, né, que vocês gostam, aquela viagem. Jorginho, tu tá onde, cara? Eu tô no Fragoso. Eu vou andar aqui por dentro, que é uma comunidade, e vou mostrar para vocês como é que as coisas funcionam. E você vê que você não vai ver nada fora do anormal. Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na década de 70, talvez muito aí vão lembrar. Deixa eu parar aqui para mostrar para vocês. Na década de 70, tá vendo aqui? Deixa eu parar mais na frente um pouquinho, a tentar explicar para vocês. Na década de 70, precisando mais em 76, eu vou tentar achar a matéria aqui para mostrar para vocês. Aqui você vai dar lá para Taquara, tá? Lá em cima, lá, não sei se você está conseguindo enxergar, tem umas marcações, tá vendo? Parece que foi quebrado. Muitos acham que foi o avião, que caiu o avião aqui nessa época. Eu tô achando aquele acesso acesso ali, é o acesso que vai lá para cima. Entendeu? E aquelas marcas ali não é a marca do avião, tá gente? Muitos acham que é. Aquela ali é a erosão do tempo, né? Foi derrubando as pedras, tá? Então o avião bateu lá em Taquara e caô aqui por trás aqui, ó. Bateu aqui, caô aqui por trás. Então acho que o acesso, o acesso era nesse caminho que eu andei fazendo para vocês. Já tem pessoas aqui já olhando, entendeu? Eu acho que esse era o acesso de estar lá vendo o avião. A possibilidade é que as pessoas ficam, fica literalmente preocupada. Aqui é um lugar muito calmo, gente. Aqui é um lugar muito calmo. Chega, chega a dar nervoso. Ó, aqui tem uma outra rua, que eu não vou entrar nela, porque vai dar no mesmo sentido, tá? Ou eu vou dar numa casa de alguém, ou eu vou continuar subindo a serra. Esse é o desfecho. Aqui tem uma casa abandonada, tá? Mas como o horário já tá vencendo já vencendo um pouquinho, eu vou tentar... Deixa eu ver se tem caminho do lado de cá. Deixa eu ir por aqui, ó. Lembrando que eu continuo faceando o morro, tá? atrás dessas árvores aqui, tá montanha. Aqui já tem mais aqui, bem mais urbanizado, tá vendo? Mas tudo isso aqui, gente, fazia parte de uma grande fazenda, muito famosa. É só dar um Google aí, que vocês vão... vão... a história vai contar aí, tá? Fragoso, fazenda Santa Cecília. Tudo isso aqui fazia parte da fazenda Santa Cecília, tá? Aquela parte lá da comunidade lá, lá vamos dizer aquela parte que é a comunidade, foi o... foi o finalzinho, né? Foi o remanescente, foi a gota d'água final, né? da... dessa fazenda aqui, da época do Império, né? Era muito famosa, né? Que se emendava com uma... com a faca da Imbel, né? E tinha a estrada principal, né? que é aquela que mostrei que é a tua móvel clube, né? Que vai nos levar até a Petrópolis, que eu já tenho vídeo no canal dela aqui, né? E... e a mata tá aí, ó. Mata fechada, tá? Eu não... eu não... dizem, dizem as pessoas mais antigas, né? Que... tem lugar aí pra cima aí que o ser humano até hoje não botou os pés, entendeu? Tem árvores aí... pelo menos na época quando caiu o avião, o avião cortou a árvore que cinco homens não abraçavam. Não abraçavam, entendeu? Um avião cargueiro, alemão. Vou ver se eu acho algumas fotos desse acidente aí. Eu vou colocar aqui durante o vídeo e o ano certinho pra vocês verem. Continuo ainda no Fragoso, tá? Tô andando pelas... Eu acho que já gravei vídeo aqui, cara. Gente, eu vou pegar essa próxima aqui. Vou voltar de novo lá pro centro, porque eu já gravei aqui já, tá? Então eu vou voltar de novo lá pro centro. Já gravei aqui já. Então é vídeo católico ali. Deixa eu voltar aqui de novo pro centro. E deixa eu... se a hora permitir, que na verdade eu saí de casa pra encontrar o... a peça de ontem, né? Até botei o vídeo aí em continuação, né? E acho que a hora já tá desfavorada. O pessoal fecha... É... Quatro, cinco horas, né? Aí, já quer dizer... Se eu encontrar alguma coisa, já tá fechado já. Às vezes nem sabe, eles abrem, né? Eu preciso comprar, cara, porque... Como eu falei pra vocês anteriormente, o... A máquina de lavar em si, ela é barata. É quatrocentos e pouco reais, cara. Em relação a mangueira. Porque se eu for comprar a mangueira e o gatilho... Deixa eu voltar aqui pro... Bem, 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 bem lá embaixo. Fuzi um pouco no barulho. É... Se eu for comprar a máquina, é quatrocentos e pouco. Quinhentos reais. E a mangueira é dezesse e pouco. Quase trezentos reais. Então, quer dizer... A conta não fecha, cara. A conta não bate, entendeu? Então... Eu já encontrei a... A mangueira... Trinta reais. Aí tu fala... Mas por que você não comprou, Jorginho? Até gravei um vídeo com um rapaz lá... Com... Acho que com um Hélix, né? Gravei ontem. Só que a mangueira já tava vendida. Já tava vendida. E a outra que ele tinha lá, tava incompleta. Entendeu? Isso aqui é um salão de festa, Rosa Flor. Eu não sei se ainda ainda tá na atividade ainda. É... Ainda continuo na fazenda Santa Cecília, tá? E... Vou até o final dessa rua. Lá eu saio. Isso aí... Eu tô de novo às margens... Da grande montanha. Tá aí, ó. Agora, gente... Seja sincero. Você que... Que morou... Ou mora... Ou conhece... Ou já andou por aqui. Você imaginou esse lugar onde eu fui agora? Agora, outra coisa que vocês... É... Também... Perceberam. Andei tanto na comunidade, tanto fora da comunidade, né? Tá ligado? Esse lugar aqui... Onde eu tô agora... Ele é considerado uma área nobre, né? Uma área nobre. Tem casas bonitas... Você percebeu que você não vê nada... Fora do... Gente, eu acho que já passei por aqui... Olha... Eu fui pra lá... Olha... Eu fui pra lá... Agora eu vou pra cá agora. Tomara que eu não sei daquela rua do... 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 viralejo, né, um local que é a cidade dos artistas, né, que é lá na Jecarapaguá, se não me falo a memória, tudo lá, tudo lá. Mas o motivo dali ser o meu parque dos artistas, vou trazer um outro vídeo de novo falando do porquê o motivo do parque dos artistas, vai ter uma parte dois, esse vídeo explicando que nem eu sei, cara, olha que eu trabalhei na prefeitura quase oito anos, né, ou mais um pouquinho, e eu não tenho essa resposta. Tá vendo? Olha os dogs aí, ó, meu Deus do céu, cara, vê esses dogs, cheira fina espinha. A gente viveu de lá, ó, lá teve o pico da igreja, então vamos continuar aqui de novo, faciando aqui a montanha, né, a montanha. Pessoal, vamos dar um pouco de assunto. Eu tô tentando, não sei se vocês perceberam que eu tô botando vídeo praticamente um dia sim, um dia não, tá, porque eu deixei o canal um pouco meio parado. Eu já falei num vídeo há muito tempo atrás, que eu... andei um pouco desanimado, porque problema de saúde, não da minha parte, né, minha patroa ficou doidói, perdi a minha mãe de criação, tudo nessa fase do xinguilingue aí, entendeu? Só que ela não veio a falecer por causa do xinguilingue, não. Ela veio a falecer por causa da idade mesmo, né? E eu andei um pouco meio desanimado, um pouco meio desmotivado, e eu não vou falar, muitas pessoas me metem o malho na plataforma, critica, fala, tal. Gente, é... as pessoas que me metem o malho, critica, falam que a plataforma não entrega vídeo, que não sei o que ela mais, chega até... Cara, a gente tem que lembrar que a gente tá na casa de alguém, entendeu? E esse alguém, cada... Por exemplo, igual a tua casa, na tua casa existe uma regra, você tem uma regra na tua casa, entendeu? Então, a empresa, ela faz aquilo que ela acha e convém pra ela. Tudo se transforma em business, em dinheiro, tá? Se a plataforma permite eu receber 300 mil, 400 mil, ou permite o canal crescer aos pouquinhos, é mediante a minha competência de trabalho. Aí fica a pessoa especulando, não, porque é injusto. Não, eu não tenho nada reclamado a plataforma, porque eu sou da época que não existia, não existia o YouTube, não tinha isso, não existia. Então, eu agradeço a Deus por eu, a plataforma, permitir eu gravar um vídeo, tá uma ruazinha aqui, não é dinheiro do que eu. Permitir gravar um vídeo e o mundo ver. Até então, você não tinha, o mundo não tinha essa possibilidade. e fica certos de influência aí, certos de YouTube aí, entendeu? Tentando achar chifre em cabeça de cavalo. Entendeu? Quer dizer, a criação do conteúdo vai de encontro ao... o que a pessoa tá procurando, entendeu? A pessoa que segue o meu canal, que vê meus vídeos, ela se insiste porque gosta do meu conteúdo, entendeu? Até então, já teve alguns inscritos aqui no meu canal, foi uma época que eu andei, né, falando de política, né? Eu tô até devendo um outro vídeo, né, que eu fiz um vídeo lá em Lupa Santalejo, eu falei muito de política, e o meu canal era voltado para política, e eu parei com política, não falo mais de política, porque a política nada mais é, é um sistema, entendeu? Você pode perceber. quem era inimigo lá atrás, agora é amigo, quem falava mal, falava mal, agora é vice-presidente, então, cara, é um sistema, então não adianta eu ficar batendo, falando, não adianta, não é assim que funciona. Deixa eu abrir aqui, eu acho que tem uma rua sem saída, mas... é uma rua com saída. Então, não adiantar eu ficar batendo, falando de política, não vai levar nada, eu vou tomar a advertência do YouTube, enfim, então eu parei com isso, então, muitas das vezes as pessoas veem vídeo antigo, e comentam, mas não veem os vídeos mais atuais, eu não falo mais de política no meu canal, entendeu? Cada um vota quem quiser, cada um elege quem quiser, entendeu? não adianta, gente, eu já voltei para a principal, tá? E vamos em direção à raiz da serra. eu saí de casa com o propósito de comprar uma peça para a minha lavadora a jato, mas a hora já está desfavorável, e aonde eu for agora não vou encontrar mais a dela. então já que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, eu vou continuar gravando, eu vou entrar aqui por trás, aqui é o parque, é o parque Larkart, tem vídeo no canal, só que eu não vou entrar aqui, porque eu já tenho vídeo, eu vou entrar aqui em ruas que eu ainda não entrei, aqui é, aqui é, era as casinhas, né, da, da fábrica Imbel, então vamos andar aqui, porque eu não, como eu já não, não, nunca andei aqui, por trás, para vocês verem como é que era a escada da Imbel, tá vendo? a escada da Imbelzinho, lá na frente já sofreu muita alteração, né, mas aqui atrás você vê que, gente, você sabia que aqui foi gravado um trecho, a novela, se não me falha a memória, Senhora do Vestido, foi gravado aqui, os primeiros capítulos, nessa, onde eu estou agora, se tiver alguma rua que dá para lá, eu vou entrar, tá, que vai dar lá no pé do morro, então, voltando a falar do pessoal que reclam da plataforma, não, não tem não, mas tem alguma coisa aqui, até eu vou entrar só de onda, peraí, você pode entrar em buracos, e os buracos trazem muitas surpresas, deixa eu entrar aqui atrás, vamos ver, o que que tem aqui atrás, gente, o que que tem aqui atrás, é um mundo dentro do outro mundo, é um mundo dentro do outro mundo, caraca, totalmente, você vê como é que muda, radical, você está em um ambiente, você muda, muda radicalmente, o panorama da imagem, estava com o lugar asfaltado, aí tem um lugar que era paralepípedo, agora tem um lugar totalmente, cara, vou dar uma paradinha, vou dar uma indicadinha aqui, você vê, deixa eu parar aqui, peraí, acho que foi gravado, foi aqui o cenário, isso aqui é um pé de serra, aqui é uma montanha, isso aqui, uma montanha, uma montanha até atrás, e lá o fundo, lá você está vendo, a serra de Petrópolis, a serra do Jorge, local totalmente, mata fechada, mata fechada, mata fechada, agora vou voltar de novo, para aquela rua que eu estava, gente, voltando a falar de novo do assunto, do YouTube, então cara, eu agradeço a Deus, por eu permitir, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ficar gravando, mostrando, deixa eu indicar aqui, isso aqui é a rua, que nós estávamos, entendeu? que nós estávamos, e aqui está, eita, paralepípedo é cruel, aqui vai dar uma outra indicada, aqui é uma outra rua também, que é os fundos, das casas, entendeu? não tem nem, tem nem calçamento, entendeu? os fundos das casas, lá eu passei na frente das casas, e aqui é os fundos das casas, que dá de frente lá para a principal, e essa aqui dá de frente para lá, e aí lá onde eu estava, dá os fundos para o outro, entendeu? a matemática, a lógica, é assim que funciona aqui, isso aqui, até o finalzinho dos anos 90, isso aqui era lindo, cara, as casinhas todas branquinhas, tudo bonitinho, estou voltando aqui para Tomoviclube, tá? estou voltando para Tomoviclube, voltando, para Tomoviclube, tem uma linha Popató aqui, a linha Popató, e vamos de novo em direção, aqui na frente aqui, essa casa aqui, aqui era o cassino oficial dos militares, aqui é, na verdade, eu estou na, pertencente a Imbel, que é a fapa de pau, e logo à frente aí, apesar que eu já falei várias vezes, né, mas, às vezes, eu acho que nunca é o afixo, é, esse aqui foi fundado, né, em 1808, 1808, 1808, olha aí, vou parar um pouquinho aqui, para relembrar, apesar que tem vídeo no canal, aqui você está vendo, isso aqui, tem vídeo no canal, tá, quem quiser ver, vou deixar linkado aqui no card final, isso aqui era um clube, onde tinha baile de carnaval, matinhê, casamento, 15 anos, baile debutante, tinha grande, aqui lá de cá, aqui ó, lá de cá, era o campo de futebol, entendeu, hoje em dia acabou, né, eu não sei o que eles estão fazendo agora, agora aí, mas quem quiser ver, vou deixar linkado aí no canal, para ver como, como era aí dentro aí, aqui, eu vou subir aqui, ó, porque, eu sei que não pode, mas vou tentar, aqui é um pouco meio acidentado, mas vou tentar subir, vou tentar subir, essa imagem dá uma, dá uma tremidinha, eita, eita, não dá para subir não, deixa eu, pegar aquela, aquela beiradinha ali, a idade, seria complicado, gente, não ri não, que é sério, aqui dá para subir bem, bem melhor, aqui dá para subir, ó, se você olhar, lá para dentro, você vai ver, isso aqui, é, ali era a sede, é a sede, só que está abandonada, da fábrica da Imbel, fábrica de pólvora, aí para dentro, aí para dentro, é, fabricava ou fabrica, né, ainda, né, é, pólvora, né, até um tempo atrás, fabricava munições, né, então, isso aqui é como andar, pelo, pelo governo federal, pelo exército brasileiro, eu vou entrar aqui, eu sei, apesar que tem uma cancela ali, vou até mostrar para vocês, está vendo, é fechado, toda vez que eu entro aqui, eu sempre tomo uma chamada de leve, tem uma área, é uma área que ela é, fechada, você não pode estar entrando aqui dentro, entendeu, está fechada, então, é, outra vez que eu entrei, eu tomei uma chamada bem gostosa, o cara, pô, não pode entrar, enfim, e falando em chamada, eu gravando aqui dentro à noite, o vídeo, os, 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 os seguranças vieram atrás de mim, e tomou um maior susto, entendeu, porque na verdade era aberto, né, vocês vão ver no vídeo aí, era aberto, cara, eu queria entender, eu queria entender, o que que leva um ser humano, que tem dois neurônios, botar um cano de descarga na moto, fica igual mais retardado, acelerando, cara, perturbando os outros, cara, é, é, é uma, é uma idiotice que eu não entendo, se esse carro ali entrar, vou entrar, não vai entrar não, se ele entrar, vou entrar, não vai entrar não, aí a dois tomando esporra, isso aqui é a escola José Veríssimo, né, nem falei da escola, né gente, caraca, desculpa, eu já gravei tantas vezes aqui, cara, eu já gravei tantas vezes, que, já falei, aqui é a escola José Veríssimo, tem visto que vai gravando muito aqui, porque, se ficar gravando, cara, os guardinhas lá em cima, aí, coisa que eu, que eu não gosto muito, se você ficar checendo, chamando a atenção, é muito a minha praia, não, não gosto muito, bom, gente, logo a frente aí, você tá vendo o pontilhão, o pontilhão, pontilhão, aonde passa, aonde passa o trem, que vai lá para a Bielburino, até um tempo atrás, tava desativado, tava desativado, virou um ponte, tomar banho, aqui que era problema, problema era aqui, problema, problema era aqui, cara, eu já gravei tantas vezes aqui, cara, mas deixa eu, deixa eu ir lá para o local, eu quero mostrar para vocês, que, na última vez, que eu vim gravar, ó, tá vendo, então, tem uma placa aqui, deixa eu ver a placa um pouquinho, tá vendo, tá vendo, tá vendo, olha lá, eu amo raiz da serra, fizeram um trabalho bom, show, tá mais perto aqui, eu amo raiz da serra, tá bem melhor para ver, então, vamos voltar de novo aqui, vou pegar um atalhozinho aqui, porque, porque lá para baixo, você já conhece já, teve um canal, já gravei aqui já, aqui era a casa de um, onde ia ao hospital, pelo menos assim, falou um espírito, né, na casa de um, de um grande, um barão, vou entrar aqui, lá, lá nas constas de China, quero mostrar, sei lá, vou mostrar para vocês, 뭐가声z In hatefuls vous, ...? a a a a a Obrigado.